Olá, estamos em Dublin, a capital da Irlanda. Esse mês é quando a cidade fica bem mais agitada. Dublin em julho e agosto é o mês de verão. As temperaturas são ótimas. É uma época bonita para visitar a cidade. Os moradores ficam muito felizes com a chegada do bom tempo e o turismo cresce muito. Há turistas do mundo inteiro na cidade. Também a cidade recebe os estudantes para o intercâmbio, principalmente da Europa, onde eles aproveitam suas férias escolares. Lembrando que o ano letivo europeu termina agora e só recomeça em setembro. É uma época onde os parques ficam floridos e as pessoas ficam para aproveitar o sol. Os parques são bem movimentados e a integração com as gaivotas, patos, é tranquila. E os cisnes que dão aquele charme no parque. É um excelente passeio ao ar livre com a família. Esse parque é o Sand Stephen's Green. Ele tem um formato retangular localizado no centro da cidade. Até a próxima, deixe o seu like e compartilhe.